Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como você pode, às vezes, ter dúvidas, dificuldade, o aluno chega na sala de aula apresentando inúmeros transtornos, inúmeras dificuldades e uma delas se chama desortografia. Vamos conhecer então um pouquinho sobre a desortografia? A desortografia é considerada pelo DSM-5 como um transtorno específico de aprendizagem. Ela é considerada um transtorno porque junto dessa dificuldade de interpretar a própria gramática, eu posso também encontrar algumas deficiências, algumas dificuldades de interpretar aspectos da língua quando esse aluno é colocado então para escrever, para interpretar textos, o que dificulta então o seu aprendizagem junto com os demais alunos. Esse transtorno de aprendizagem, ela traz prejuízo à expressão escrita, como você pode ver aqui no nosso slide. Isso ocorre devido ao quê? Ao déficit que esse aluno apresenta em converter os sons, em converter os sons da língua em uma forma de escrita. Muitas vezes o aluno ouve, mas ele não consegue transpor para o papel a organização daquele texto que ele então está ali sendo submetido. Vamos conhecer um pouquinho mais a fundo. A desortografia, então, o aluno nos aspectos de erro, ele sempre vai estar cometendo erros gramaticais e, na verdade, de ortografia. Como a própria palavra, ela indica, diz e grafia, desortografia. É um desvio dessa parte ortográfica da nossa língua. Então, ele vai ouvir a professora falando e aqui ele pode interpretar esse som, essa sonoridade, de uma outra maneira. Então, quando ele faz essa interpretação, no papel ele acaba colocando de uma maneira diferente. E aí eu percebo, então, o quê? Falhas nessa ordenação das ideias e das palavras, falha também no sequenciamento do que foi colocado e, consequentemente, também falha na expressão escrita. Os alunos que apresentam a desortografia, eles sempre são alunos que, provavelmente, de acordo com o DSM-5, eles também é um sinal de comorbidade para aquele aluno que é TDH, que tem também traços de dislexia, ou é autista. Então, ele sempre vai vir atrelado com esses outros elementos da constituição dele enquanto sujeito. O professor precisa estar atento até para que ele possa, não diagnosticar, porque não cabe a ele fazer esse diagnóstico, mas dentro da sala dele identificar exatamente o que esse aluno está trazendo consigo. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Os sinais da desortografia, ele vai se apresentar como, muitas vezes, aquele aluno que tem uma certa desmotivação para o seu ato de escrever. Ele sempre vai estar perguntando ou sempre vai estar repetindo as palavras, porque para que ele possa escrever, ele tem que estar apoiado na parte fonética. Então, ele ouve e ele tenta colocar no papel ali exatamente aquilo que ele ouviu. Mas como há dificuldade com as trocas dos grafemas, que são exatamente, então, as letras, o som de cada uma delas, ele vai ter, principalmente, dificuldade aqui nos dígrafos, como você pode observar, e em outras palavras que podem acontecer nos pontos de articulação, como o P e o B, que são grafemas que ocorrem em lugares muito parecidos, ou no mesmo lugar até, quando esse aluno precisa, então, ouvir. Ele vai ter essa dificuldade na hora da escrita. O que pode acontecer também? A aglutinação ou a separação indevida de palavras. Falta da percepção e da compreensão dos sinais de pontuação. É aquele aluno que, na hora da escrita, ele não entende que tem tempo, que vai ter uma pontuação, que eu vou precisar ter parágrafo para reorganizar a minha ideia. Muitas vezes, também, esse aluno vai faltar para ele o acento. Às vezes, quando ele escreve a letra J ou a letra I, ele não coloca aquele pingo, que muitas vezes, a pessoa, ah, é desnecessário, mas faz parte da constituição da letra. Outra coisa aqui, frases, ele tem problema com frases contínuas. Muitas vezes, ele só fica com frases muito curtas, ele tem dificuldade. Falta também, apresenta falta na quebra dos parágrafos. Dificuldade em organizar as informações para a sua escrita. Ele verbaliza melhor, ele expressa os seus pensamentos melhor, mas na hora de transpor para o papel, essa dificuldade em respeitar a gramática fica prejudicada a sua produção na hora da produção gráfica, na hora da produção escrita. Continuando, então, eu trouxe aqui para vocês esse exemplo de um aluno que apresenta essa desortografia. Observe aqui que, logo no início, na palavra boa noite, aparece aquilo que nós dissemos que é a aglutinação. Boa noite. Provavelmente, no arranque sonoro, ele vai falar de uma vez só. Então, ele acha que a palavra boa noite se escreve dessa maneira. O que pode acontecer, muitas vezes, também com a palavra de repente, que ela sempre vai vir junta na hora do arranque sonoro, mas são palavras diferenciadas. A palavra noite. E aqui, por exemplo, aqui no verbo atrasei, acontece ao contrário, essa separação. Ele desmembrou aqui a palavra, o verbo atrasei. E com isso, você pode observar que aparecem vários outros problemas. Você não é um único tipo de problema. O aluno aqui não apresenta apenas a separação ou a aglutinação da escrita, da palavra em si. Mas existem vários outros probleminhas, como, por exemplo, aqui a pipoca, né? Ele escreveu de uma maneira errada. Aqui também, na conjugação do verbo. Então, você pode observar que as ocorrências de erros gramaticais são muitos. Não apenas em uma única linha, não apenas de um único tipo de palavra ou uma sílaba, mas são erros ortográficos, gramaticais, da própria língua, que se manifestam de maneira diferenciada. Continuando, então, aqui, nós, enquanto professores, que estamos em sala de aula, que recebemos todos os anos novos alunos, é preciso que a gente pare, pense e busque por informações que nos deixam minimamente preparados para conduzir pedagogicamente esse aluno. Uma das sugestões que a gente traz, então, para você é o acolhimento. A primeira parte que o professor precisa entender é que ele precisa acolher esse sujeito na sala de aula. Muitas vezes você pode ser o primeiro professor dele, ou muitas vezes esse aluno já vem de uma situação conflituosa do seu processo educacional e você precisa entender em que ponto ele está para o acolher. Em seguida, você precisa buscar estratégias, como, por exemplo, a própria criação de um dicionário ou de um glossário, onde você, juntamente com ele, possa listar ali quais são as palavras que são grafadas corretamente e que esse aluno tende a errar com frequência. Também você pode oferecer a esse aluno atividades que são mais objetivas, cujo processo da escrita não demande dele tanto esforço e que ele rapidamente possa avançar na entrega do seu produto. Por quê? Porque ele soube assinalar, porque ele soube sublinhar, porque ele soube grifar, ele soube circular. Veja que todas essas ações, elas são, sim, habilidades, demandam a regimento cognitivo desse aluno. E não é pelo fato dele não conseguir fazer a apreensão de aspectos gramaticais que o vai limitar ali na hora da resolução desse exercício. Você só está usando uma estratégia diferenciada para que, nesse processo de acompanhamento, de investigação e de rastreio, você perceba que ele vai solucionar essa problemática ou ele futuramente precisará ser acompanhado com profissionais específicos. Também as atividades orais. Observe que as atividades orais têm grande funcionamento com alunos que têm problema com desortografia. Por quê? Porque para que haja uma produção oral, o aluno precisa organizar previamente na sua memória aquilo que ele vai falar, as suas ideias. Então, ele constrói previamente e verbaliza, o que facilita, então, a sua autoestima, a sua capacidade de avançar e de solucionar alguns problemas na hora das atividades de sala de aula. Certo? Bom, outro aspecto que eu chamo a atenção é a questão do tempo. O professor sabe que uma vez que ele tem em sala de aula um aluno com desortografia ou qualquer outro transtorno da aprendizagem, vai demandar dele um tempo a mais. Ele vai precisar, muitas vezes, preparar uma atividade ou específica para esse aluno ou ter o cuidado de organizá-lo dentro do fluxo da sala de aula para que ele perceba que esse aluno esteja sendo cuidado, esteja cumprindo as atividades dentro da sua própria limitação, mas com o tempo adequado para executá-la. Certo? E aqui, por último, eu trago ainda a sugestão de ilustrações. Existem várias atividades que nós trabalhamos ilustrações, como a gravura na composição de texto. Eu posso trazer uma imagem e uma palavra e esse aluno, então, vai correlacionar aquela imagem com aquela palavra e vai criar textos que vão necessitar desse aluno toda a cognição, toda a parte visual, toda a parte de som, a questão da funcionalidade da língua, da organização e a sistematização das ideias para que ele produza verbalmente, oralmente, aquele texto. Então, são algumas atividades que você pode colocar na sua sala de aula, no entanto, não são as únicas. Você pode buscar outras ferramentas para lhe ajudar. E aqui, eu faço uma distinção entre a desortografia e a desgrafia, porque parecem ser muito semelhantes. No entanto, todas elas partem da escrita em si. No entanto, a desortografia tem a ver com aspectos do conteúdo, aspectos gramaticais. E a desgrafia, ela está mais envolta a psicomotricidade, o ato da escrita, o formato, a forma com que esse aluno vai te entregar essas ideias. Então, basicamente, essa é a diferença entre uma e outra. E aí, eu finalizo a aula deixando para você algumas referências bibliográficas, tá? A primeira é aquela que nós usamos para a composição desse material, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que a gente costumeiramente chama de DSM-5. Também, alguns outros materiais que você pode buscar na internet, em artigos. E deixo também para você uma frase de Emília Ferreiro, para que você possa lembrar que a sala de aula, ela é um campo de descoberta. A sala de aula, ela é um campo que você vai respeitar o que a própria Ferreiro nos orienta, né? Que a criança, ela reinventa a sua escrita e que ela não vai seguir de maneira homogênea. No entanto, você se introduz na vida dessa criança, para que ela possa, então, reconhecer o seu lugar de escrita, reconhecer suas potencialidades, suas limitações e, com isso, avançar, não ser deixada para trás. Eu agradeço a todos por esse momento de conhecimento e que você busque mais informações sobre o assunto. Até mais! Educação à distância. Mudando realidades. Mudando realidades. Mudando realidades.